Na Serra do Horto, com chapéu na mão, ele abençoa o nosso sertão. Há cinquenta anos que foi construída, a estátua dele ali foi erguida, a estátua dele ali foi erguida. Na Serra do Horto, cajado na mão, ele abençoa o nosso sertão. Há cinquenta anos que foi construída, a estátua dele que é tão querida, a estátua dele que é tão querida. Parabéns meu Padre Ciso, parabéns meu Juazeiro, parabéns pela fé, povo Romeiro. Parabéns meu Padre Ciso, parabéns meu Juazeiro, parabéns pela fé, povo Romeiro. É cartão postal do Nordeste inteiro, é alegria do povo Romeiro, é a fé católica. É o Juazeiro, espalhando a fé, é o Juazeiro, espalhando a fé, para o mundo inteiro. E ao homem que construiu a estátua do Padre Cícero, o povo diz assim, Obrigado, doutor Mauro Sampaio. Na Serra do Horto, com chapéu na mão, ele abençoa nosso sertão. Há cinquenta anos que foi construída, a estátua dele, ali foi construída. A estátua dele, ali foi construída. Na Serra do Horto, cajado na mão, ele abençoa o nosso sertão. Há cinquenta anos que foi construída, a estátua dele, que é tão querida. A estátua dele, que é tão querida. Parabéns meu Padre Ciso, parabéns meu Juazeiro, parabéns pela fé, povo Romeiro. Parabéns meu Padre Ciso, parabéns meu Juazeiro, parabéns pela fé, povo Romeiro. A sua presença no sol a brilhar, seus cinquenta anos vamos festejar. Parabéns meu Padre Ciso, parabéns meu Juazeiro, parabéns pela fé, povo Romeiro. Parabéns meu Padre Ciso, parabéns meu Juazeiro, parabéns pela fé, povo Romeiro. Parabéns meu Padre Ciso, parabéns, povo Romeiro, parabéns Juazeiro. Viva o Padre Ciso, parabéns meu Juazeiro.